Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, Reflexão 27 de Julho, A Compreensão Espontânea Nós nunca dizemos, deixe-me ver o que é essa coisa que sofre. Não o podem ver por meio do constrangimento, da disciplina. Tem de olhar com interesse, com uma compreensão espontânea. Então, verão que aquilo a que chamamos sofrimento, dor, aquilo que evitamos e a disciplina, desapareceram de todo. Enquanto eu não tiver nenhum relacionamento com a coisa como exterior a mim, não existe problema. A partir do momento em que estabeleço um relacionamento com ela fora de mim, surge o problema. Enquanto eu tratar o problema como algo que é exterior a mim, sofro, porque perdi o meu irmão, porque perdi minha mulher. Não tenho dinheiro, perdi meu emprego. Por isto ou por aquilo, estou a estabelecer uma relação com ele e essa relação é fictícia. Mas se eu for essa coisa, se eu vi o fato, então toda coisa se transforma. Toda ela passa a ter um significado diferente. Então, há uma atenção total, integrada. E aquilo que é observado de forma integral é compreendido e dissolvido. E, portanto, não há nenhum medo. E a palavra tristeza deixa de existir.